E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou trazer a minha vizinha aqui na piscina de casa. E não tem como não ficar de boa com uma notícia dessa, não é mesmo? Pra quem tá acompanhando aqui o canal sabe o que que tá acontecendo, né? Que eu conheci uma menina e a gente se tornou vizinhos. Ela tá morando do lado da minha casa, bem naquele prédio ali. Aquele prédio ali, ó. Aquele ali, ó. Esse aqui mesmo, ó. Esse aqui, ó. Esse, esse, bem do lado. E eu tinha conversado com ela esses dias, tá ligado? E ela queria vir em casa pra usar a piscina, né mano? E eu fui conversando com ela, porém, tava um pouco difícil, né? Porque eu tava bem na dúvida, porque eu falei pra ela, meu, faço vídeo pro YouTube, faço meus vídeos, entendeu? E você ir na minha casa sem eu fazer um vídeo é complicado pra mim. E ela falou pra mim que não tinha problema. Isso aí tá até no vídeo aqui, ó. Se liga, ela falou que não tinha problema. Só que tem um problema, né? Você sabe, eu filmo, né? Não tem problema. Não tem problema? Eu posso te mostrar? Não, não. Certeza? Depois só vem o processo. Depois só vem o processo. Eu vou mostrar. Pode mostrar? Então, desse jeito, nós temos que combinar, hein? Então eu falei, é agora. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos marcar de sair com a vizinha e vamos trazê-la aqui na piscina, né? Até porque eu mudei aqui pra essa casa, rapaziada. Essa casona aqui, mano. E até agora eu não usei muita piscina não, tá ligado? Ó a piscinona que tem, mano, no negócio. Piscinona monstra, tá ligado? Eu tô indo lá buscar ela. Eu vou de xijotão, porque, mano, xijotão sempre causa muito. Quero que vocês deixem aí nos comentários ideias que vocês têm, porque eu posso tá fazendo. E lembrando, pra quem tá chegando agora e não é inscrito, se inscreve aqui. Porque eu sabendo que você se inscreveu por causa desse vídeo, eu vou trazer muito mais vídeo igual esse. Então, mano, se inscreve aqui agora. Bom, xijotão tá no jeito. Aí, ó. Xijotão, aí, ó. Tá aqui, filho. Um jeitão, ó. Aí, moleque. Vamos colocar na neutrinha aqui. Aí, ó. É, moleque. XJ6, tio. Vamos sair daqui, vamos colocar ela na garupa e, seja o que Deus quiser, mano, vamos ver se vai dar certo da gente trazer a nossa vizinha aqui em casa pra entrar na piscina. Vamos nessa. Bom, rapaziada. Vamos lá encontrar com ela e hoje, mano, disse que vai rolar a piscininha, né? Então, vamos lá, xijotão. Câmera aqui posicionada aqui atrás. É lógico, né? E, mano, quero ver aí como que vai ser, né, mano? Porque, nossa, se ela entrar de biquíni na piscina, se ela, eu acho que ela vai querer entrar de roupa, né, mano? Vai querer pular de roupa, certeza. Certeza que vai pular de roupa, mas, né, deixa o like aí, ó, pra fortalecer, né, pra gente tentar trazer mais vídeos, mano, com a vizinha. Então, netinho aqui de 100 mil likes, mano. Like pra caramba, mas com a ajuda de vocês aí. 100 mil likezinhos, aí, mano. Estamos perto, tá ligado, já? É logo aqui. Ah, ali, quer dizer? É, vizinha, assim. Lá de casa dá pra ver o prédio dela, tá ligado? É vizinha, é. Ai, 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 cadê? Eita, 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 eita. E aí? Tudo bom? Tá levantando a toalha, biquíni? Não, o biquíni já tá levantando. É? Você vai conhecer a piscina. Finalmente. Finalmente. Sabe aí? Finalmente, né? Ah, sabe aí, foi distribuir. Tá tranquilo? Nossa, hoje tá gostoso mesmo pra entrar na água Aqui tá um calor Tá um calor do caramba XJ aqui Ai, eu amo a XJ6, rapaziada XJ6, esse negócio é doido XJão, XJ Meu, bom que você mora perto agora, né Nossa Quando eu te conheci Você não morava aqui quando eu te conheci, né Quando eu te conheci Você não morava aqui também, né Destino É o nome disso É o destino Vixe Você é doido Mano Fazer o seguinte Chegando em casa ali já Né E Vou pegar na câmera mesmo Ela sabe que eu tô gravando Vou pegar na câmera lá em casa E Vamos registrar esse momento, mano 100 mil likes aí Será? 100 mil likes, né Continua nessa pegada, hein Não conto com a ajuda de vocês aí Ó Dá um cortezinho aqui Né Porque senão ela vai chegar em casa filmando Aí não vai dar certo Chegamos Ó aí Na próxima vai ser outro rolê com ele de novo, hein É Quem te disse que você não ia vir? Finalmente eu conheço a sua casa Finalmente você vai conhecer Ó Cheguei que eu vou te mostrar onde que é a piscina Aqui ó Aqui onde que é a piscina Piscina É aqui nesse fundo Você acha que é grande? Esse valor tá bom Grande É Aí ó Aí tá aqui ó Piscina ó Pra nós Dá um orgulho Valorzão Hã? Valorzão Vai dar um orgulho? Quero Vai mesmo ou só conversa? Eu vou Já tô até de biquíni Vai mesmo? Vou Duvido, hein Quero ver Deixa minhas coisas ali Vai colocar ali? Vocês tão vendo aí, né rapaziada Ela tá falando Que vai entrar na piscina Então, mano Vou entrar também Tá ligado porque Tá muito calor, né E eu faço esse sacrifício Já que tá tão calor assim E eu entro junto Não tem problema Já vai pular de cara já? Eu não sei pular Hã? Vai ver se tá gelada? Você vai pular de roupa? Não Hã? Vou tirar Tá gelada? Não, tá quente Tá quente? Quero ver se dá um mergulho Até do outro lado ali, hein Ai, não Vai que você vai Até do outro lado Até do outro lado eu não vou Não? Não Até do outro lado ali, ó Mergulhão Linha, você vai aqui, ó Tipo um pra lá Tá ligado pra entrar na água mesmo Minha pé de biquíni Hã? Minha pé de biquíni Tá ligada mesmo, hein Sabe pular de ponta? Não, eu não sei nadar Pular de que jeito? Você não sabe nadar? Não, eu não sei Duvido que você não sabe nadar Então entra essa parte rasinha aqui primeiro, ó Não sabe nadar? Conversa Não sei nadar Vocês acham que não sabe nadar, rapaziada? Olha que menino migré Não sabe nadar Tá gelada Hã? Tá gelada Tá gelada? Tá Vou tirar aqui meu tênis, tá ligado? Né? Aqui Nossa senhora, tá calor, hein, mano Tá bom aí? Tá geladinha, tá gostoso Tá gelada? Tá gostoso Ah, eu tô criando uma coragenzinha aqui, viu Eu acho que eu vou, hein Vou colocar meu celular e minhas coisas Mano, tá muito calor aqui na minha cidade, tá ligado? E ó, a água, mano Tá fresquinha Tá geladinha Tá gostoso Vou guardar aqui, ó, meu celular Não sei nem guardar celular Prova d'água, tá ligado? Vou colocar minha carteira aqui Aê Fica aí Tira a camiseta, né Pra manter o corpinho Corpinho de brunzeado, né, rapaziada? Né? Fala aí, fala aí Se eu não sou speech Ah, eu sou ou não sou? Agora que você tá morando perto de casa Vou levar pra academia Levar pra academia? Aí, ó, esse ano eu vou Esse ano eu tenho um projetinho aí Pra deixar a barriga cheipada Deixar cheipada a barriga, você vai ver? Vamos dar um mergulho aqui? Vou pegar uma câmera pra filmar mergulhando O que você acha? Vou tentar mergulhar, tá? Porque eu não preciso Viu? Até o relógio falou Tá além das minhas habilidades no momento Então vai, tenta mergulhar aí, vamos ver Ah, eu não consigo Hã? Ixi, vai Cadê essa consegue? Duvido que não consegue Não consigo Consegue O mergulhinho consegue Aqui, ó, a câmerazinha aqui Prova d'água aqui, ó Pronto, eu mergulho Mano, parece que tá meio gelado Pra entrar Nossa Nossa, o louco Sabe o que que eu acho que é? Acho que dá tipo um choque térmico, sabe? Tipo um choque térmico no negócio Eu queria entrar de novo Vou colocar um bonetinho pra dar um mergulho Puxa, mergulhei minha fiquinha com os pés tudo pra fora Vai, tenta Você não consegue? Você não consegue? Não O que aconteceu? Eu me afoguei já na praia Você afogou na praia? Tenho medo, tenho ouvido Sério? E como que foi? Tinha tubarão? Ai, acho que não Não? Foi no rasinho É, mas tinha uns tilápia Deveria ter Uns caranguejos Alguma coisinha tinha, né? Alguma coisinha tinha É, alguma coisinha tinha Mas nada mordeu seu pé lá, não? Não Não? É, bom que ficou Só me afoguei mesmo Menos trauma, né? Menos trauma É, menos Menos coisa ruim pra lembrar, né? Sim E agora, quando vai voltar pra praia? O melhor gosta de praia, hein? Carnaval O carnaval? Aí sim Vai tentar nem um mergulhinho? Ai, não consegui Vai tentar um mergulhinho? Não Ih, obrigada aí Não vai tentar nem um mergulhinho Ó, um mergulhinho aqui, né, mano? Curtiu um pouquinho da piscina Já, velho Já conversa um pouco com vocês aí A dona vizinha ali deixou eu gravar agora Então tá tudo liberado aqui, ó Só nas cinco e pode? Pode, não pode, né? Pode Pode mesmo, certeza? Pode Olha aí, olha aí Não vai me processar, não? Não Não? Tem uma menina aí que já gravou comigo aqui Minha ameaçou de processar, sabia? Minha tem É Não pode tirar os bits Que tinha que levar Nem processar Memoriza bem Que ela falou que pode Mas ela é uma vizinha legal, gente Ainda mais ela ia fazer isso Sou bacana Pelo amor de pessoa Você tá fazendo aí, bicicleta? Bicicleta Exercício físico Nossa, caramba É, rapaziada Foi da hora o rolê, mano Vizinha, gente boa, hein, mano Entrou na piscina ali comigo, tá ligado? Mano, acabou de ir embora, né? E, mano, foi bem da hora, tá ligado? Não sei se a gente vai sair de novo Fazer alguma outra coisa junto ainda Mas que o rolê foi top, foi Eu acho que a metinha de 100 mil likes Que eu tinha pedido no vídeo anterior Valeu muito a pena Então já vamos deixar o likeão aqui Nesse vídeo também E lembrando que tá saindo vídeo novo aqui Todo dia Meio dia e seis horas da tarde Então se inscreve Deixa o sininho ativado Pra você não perder nenhum vídeo Bom, por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui